O animal é animal, disto temos certeza Por isso ele segue instinto e natureza Mas o ser humano tem a liberdade Para buscar sua perfectibilidade O animal é animal, disto temos certeza Por isso ele segue instinto e natureza Mas o ser humano tem a liberdade Para buscar sua perfectibilidade A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala O instinto é a sua jaula As paixões são a voz do corpo A consciência é a voz da alma Grite mais alto, faça um esforço O instinto é a sua jaula As paixões são a voz do corpo A consciência é a voz da alma Grite mais alto, faça um esforço A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala O animal é animal, disto temos certeza Por isso ele segue instinto e natureza Mas o ser humano tem a liberdade Para buscar sua perfectibilidade A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala O instinto é a sua jaula As paixões são a voz do corpo A consciência é a voz da alma Grite mais alto, faça um esforço A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala A vontade humana fala Quando a natureza, o instinto se cala, se cala E aí